muito boa tarde pra você que tá ligadinho com a gente tá começando mais um podcast do seu amigo Alessandro Gomes hoje quinta-feira né quinta-feira dia trinta e um de agosto de dois mil e vinte e três e assim como prometido estou trazendo o homem mais famoso o astrólogo mais famoso do Brasil do mundo vamos lá que é do planeta terra dessa galáxia ele que é zelador de orixá é cartomante é rádio estesista trabalha com pêndulo egípcio é astrólogo é parapsicólogo é mestre em reiki e em feng shui isso mesmo feng shui e também é feitor de assentamento do cigano do oriente eu trago ele a autoridade máxima do mundo espiritual cigano Iago seja bem vindo a nossa programação aqui do meu ladinho aqui ó aí chegou ele aqui seja bem vindo Iago olá a todos os ouvintes é olá alessandro obrigado pelo convite olá todo o Brasil para o Brasil e portar a todos os ouvintes é olá a maravilha Iago pra gente que tá a gente sabe que você é uma pessoa bem famosa já se apresentou em várias televisões do Brasil SBT band televisões do México televisão de Portugal enfim de todo o planeta terra você tá sempre fazendo as suas previsões eu queria que pra gente que aqui do interior do Paraná você fale um pouco como tudo começou aonde nasceu o nosso querido Iago como tudo começou a essa aventura do mundo espiritual Iago bom eu sempre tive contato com videntes e na minha família da minha mãe tinha uma senhora que era curandeira desedeira evidente que via a a a a a a que chamava Dona Putina lá em giruá onde eu nasci e viado vendo desde os cinco anos de idade a minha mãe ia cuidar dela e meu pai ia pra fazenda e a gente tinha esse contato próximo com a Dona Leontina e com outros videntes casos que aconteceram na fazenda do meu avô que meu pai sempre recorria videntes então eu sempre tive esse contato e contato foi maior foi com uma vizinha minha dos meus pais em alegrete no Rio Grande do Sul que eu estudava em Porto Alegre relações internacionais e os finais de semana ia pra pra fronteira oeste e lá na fronteira tem muito essa cultura do do baralho cigano e aí o meu cigano foi descoberto por uma cartomante na época eu tinha 23 anos isso foi em 2013 tava numa fase bem difícil da vida tinha presenciado o incidente da crise e depois que o cigano que o cigano chegou a minha vida deu um giro de 360 graus e se tornou uma coisa tão séria que quando eu vi eu estava na capa da folha de São Paulo olha só e qual foi o motivo pelo qual que você apareceu na capa da folha de São Paulo e Iago foram as eleições do de dois mil e dezoito se não me engano as eleições de dois mil e dezoito levaram que o Iago há um patamar de visibilidade para todo o Brasil né exatamente o povo brasileiro ele tem uma um interesse muito grande em em política de dois mil e depois depois da Lava Jato para cá o povo brasileiro ele começou a ter um interesse maior pela por política e o que acontece que eu também sou graduado em relações internacionais e pós-graduado de política ocidental e toda a minha experiência tudo que eu tinha desde criança com a minha mediunidade né porque eu trabalho com o Jacó né com o profeta Jacó que é o mesmo cigano Iago do Oriente estudo sou estudioso da Bíblia já estou em Eclesiastes entrei nesse domingo passado Eclesiastes sou estudioso de espiritualidade né sou membro da grande fraternidade branca e comecei a ter muitos acertos apareceu muitos jornais muito fiz muito rádio muita TV participei de muitos programas e tudo devido ao cigano o cigano sempre orientava o que eu deveria fazer como eu deveria fazer como eu deveria agir e até hoje tem sido assim e aí a minha vida se transformou né eu abandonei as relações internacionais e fui estudar o povo cigano do Oriente que são ciganos né da Turquia da que viviam na Mesopotâmia o cigano Iago ele foi o primeiro sultão de Istambul ele foi Santiago maior o apóstolo foi Felipe o Belo de Espanha foi um nobre espanhol então eu tenho estudado a vida do cigano Iago eu Francisco Engleitner tenho estudado a vida do cigano Iago e adotei o nome dele a partir desde então né deixei de lado meu meu sobrenome austríaco e adotei o sobrenome o nome de cartomante e me dediquei a vida ao povo cigano desde então e também aos santos católicos aos mestres da grande fraternidade branca e aos orixás maravilha Iago é recentemente eu acho se eu não me engano foi o ano passado você esteve lá no SBT sendo entrevistado pelo Daniel Gentili naquele momento qual era o assunto e por que que o Daniel chamou você para fazer essa entrevista lá a primeira vez que eu fui a São Paulo no SBT foi em 2021 porque o Danilo Gentili e o SBT reconheceram que eu fui o vidente que acertou a pandemia que era algo que já deveria há muito tempo já mas aí teve a pandemia né então passou a pandemia então eu fui o vidente que em setembro de 2019 uma gravação que eu faço cada ano em uma praia aqui em Florianópolis previ a pandemia eu fui o único vidente do mundo que preveu a pandemia saiu direitinho a carta do 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 a carta do do caixão e a pandemia começou exatamente em março quando eu falei março saiu a carta do caixão fui vítima né da do covid e nós que somos médios que somos videntes clarividentes nós sentimos tudo com seis meses de antecedência ou com um dois três meses de antecedência até sintomas físicos então ser médium é algo bem complexo que também é tem a ver com as nossas amizades com nossas relações pessoais família viés de clientela então é é ter ido ao o sbt foi um algo muito importante embora eu já trabalhasse com tv em porto alegre e em Florianópolis e no chile em outros países ter ido numa tv em são paulo foi algo importantíssimo na minha carreira é importante destacar né iago que o as pessoas que têm esses dons é o dons de dividência no 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 mundo assim é que as pessoas grande parte da população ainda não tem é ou até mesmo tem o o poder mas tá meio que bloqueado acaba você acaba fazendo previsões que muitas pessoas acabam não acreditando e só lá no final quando vai realmente tá acontecendo que as pessoas se dão conta e vão lembrar não o iago falou e realmente aconteceu é mais ou menos assim né é porque as pessoas são imediatistas elas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite mas agora a coisa ficou tão séria que eu falei sobre a o retorno dos anunnaki aproximação de nibiru já vi nibiru já vi ele 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 se revelou para mim e algo que tem me preocupado muito porque esses esses lasers que estão vindo do céu e estão incendiando vários lugares do mundo né as pessoas estão pintando as casas de azul na china nos estados unidos e essas mudanças climáticas que afetam a saúde da gente a inversão dos polos magnéticos né uma nova pandemia tudo isso eu venho falando há meses e aí outros videntes pegam e copiam o que eu falei então eu tenho gravado o que aconteceu em janeiro é que muitos desses vídeos muitos vídeos que eu tinha nós temos dois canais o extra normal e o tv agonforte muitos desses vídeos simplesmente desapareceram né aí os outros começaram a dizer que falaram primeiro mas é se você for ver na internet sempre eu tenho uma antecipação de seis meses em todas as previsões que eu faço maravilha iago só para contextualizar para os ouvintes também para o pessoal que está assistindo a gente também nas plataformas digitais a questão do que aconteceu do dos telhados azuis o que aconteceu no havaí a questão dos incêndios então o cigano em água tá coloca na percepção que isso não foi nada natural foi uma coisa assim meio que orquestrada seria mais mais ou menos nós temos provas de lasers vindo do céu atingindo casas e nesse momento existem aldeias indígenas no peru e na amazônia sendo atacadas lugares onde tem ouro se nós formos estudar zacaria seixen e eric von greniken a teoria dos deuses eram deuses astronautas que está no story channel que eles falam sobre os alienígenas do passado a nossa história está ligada o nosso dna o as raças alienígenas estão ligadas junto com essa cenário dessa terceira guerra que está vindo putin declara a existência dos dos pleidianos que é a minha raça cósmica de origem né que são seres altos loiros né da da constelação de alcione e os dracos os reptilianos que são de andrômedra os greys que trabalham na área 51 que são cinzentos e os anunnaki que agora vieram né porque eles no dilúvio que está na bíblia eles foram chamados de anjos caídos nefilins que tem dez metros de altura os gigains que trabalham os anunnaki tem oito metros ele tem mais eles eram os deuses do passado né por isso que tem tantos templos tantas construções que ninguém explica como que conseguiram colocar aquelas pedras mas aquelas portas imensas existe até ossada né dos anunnaki né dos gigantes né os gigantes são tem trazido a questão a a mídia em si a os streamings né tem falado sobre desastres naturais o núcleo é sinais e cada vez tem 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 se intensificado mais a pauta da presença dos alienígenas que foi declarada alguns dias atrás no congresso americano foi declarada pelo presidente pelo presidente do maior país do mundo a russa pelo putin e a guerra da ucrânia lá nós sabemos que tem a arca de kersa né que é uma nave que foi achada pelo exército russo e inclusive em goiás tem outra nave e tem muita coisa oculta né e quando a gente fala de império da tartária que era foi um grande império que existiu que ia da rússia acidental até os estados unidos a gente vê a presença do dos anunnaki é importante essa destaque essa contextualização que o iago tá fazendo aí porque às vezes às vezes muitas pessoas que vão chegar até você a partir de agora iago são pessoas novas que vão ser a ver aquele chamamento né então as pessoas acabam se interessando pelo assunto e vão querer entender e aí acabam percebendo que elas realmente estavam adormecidas para com tudo que estava acontecendo em volta a Deus né exatamente o que era tratado como ficção científica tá acontecendo nesse exato momento nesse exato momento existe um laser que os evangélicos estão falando que é ira de Deus né ou eu tenho algumas contato com pessoas evangélicas que falam que é ira de Deus né para mim não é ira de Deus para mim é uma invasão que nós vamos ter isso já está nas minhas previsões oficiais de 2023 e nós vamos ter essa invasão gente a terra está passando por um momento difícil e junto com isso mais a divisão política que o mundo enfrenta hoje o mundo é multipolar hoje os BRICS eles têm uma importância gigantesca eu falei que os BRICS eles iriam criar uma nova moeda né sobre o dólar né nós temos os Estados Unidos que tá pertinho de uma falência o teto da dívida tá altíssimo segundo as fontes do banco Goldman Sachs então a o mundo ele tá num período de caos é muito grande e a qualquer momento nós podemos ter um apagão da internet mundial e que vai desencadear um uma bancarrota financeira muito grande junto com essa história dos alienígenas e também a história da Rússia então tem muita coisa por trás que as pessoas não sabem o que realmente está acontecendo no mundo maravilha Iago Iago eu me lembro agora eu tava agora são 3 horas e 12 minutos dessa quinta-feira dia 31 de agosto de 2023 eu me lembro que lá em março você fez uma previsão falando de fortes ventos que atingiriam o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e realmente chegou um ciclone né e fez uma bagunça aí pro lado do litoral violenta né Iago o ano passado teve a questão do meteoro né que o Gentili perguntou tá mas o meteoro o meteoro foi interceptado e parte dele ainda está lá em cima tudo eles vão dizer que é ciclone esse tufão que foi nos Estados Unidos tem a ver com interferência alienígena tá tudo vai ser ciclone tudo eles vão dizer que é ciclone o Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem sofrido com as mudanças climáticas que tem prejudicado a saúde de nós aqui no sul então desde aquela jada negra que caiu no São Paulo e Minas Gerais que destruiu muitos cafezais a gente vê que esse ciclone que teve esse ano teve dois ciclones o primeiro eu estava na Europa né teve avião que arremeteu em Porto Alegre e voltou pra São Paulo teve avião que arremeteu em Curitiba e voltou pra São Paulo e no segundo eu já tinha voltado que eu voltei da Europa no dia 27 de junho e enquanto aqui estava essa questão dos ciclones a Europa enfrenta uma seca imensa imensa a situação da Europa eu fiquei chocado quando eu vi a situação de Portugal, Espanha, Itália, do Mediterrâneo e da Grécia a situação de que não tem chuva não tem chuva tem vários municípios na Espanha que estão sem água há mais de 90 dias e o Chile está com essa questão de muitas nevascas de gelo que derrete e imundações e o Laninha está prejudicando aqui o Sul o Sul está sendo muito prejudicado porque o Sul tem as situações muito bem definidas e a gente vê que por exemplo o tomate que é uma coisa que não dá em junho dando em junho sabe a natureza mostrando que ela está desequilibrada a agricultura a gente vendo aí que está sendo desequilibrada daqui a pouco não vamos ter mais inverno aqui no Sul É verdade, Iago, é verdade o clima está bem bagunçado e até mesmo agora com essa chegada do El Ninho que vai entrar reforçando agora no meio de setembro muitas pessoas acabam perguntando para a gente Iago a questão de tsunamis, terremotos se vai ter realmente essa previsão de terremotos tsunami no Brasil ela é verídica ou ela ainda está aguardando alguma situação do mundo espiritual para que aconteça Nós temos que entender que os polos magnéticos da Terra se inverteram nós temos que entender também que com essa inversão dos polos magnéticos o núcleo da Terra ele está parando nós temos a questão da ressonância Schumann do Sol, das explosões solares nós temos a questão dessa intervenção desses seres e aproximação de Nibiru que de tantos e tantos mil anos se aproxima da Terra a questão que não é falada que nós temos além de um Nibiru que vão chamar de segundo Sol que a Kassahely falava quando o segundo Sol chegar então esse segundo Sol que é Nibiru nós temos uma estrela polar que vai ser vista e uma outra Lua nós temos uma outra Lua que está escondida então fenômenos astrológicos astronômicos fenômenos geológicos vão acontecer no mundo inteiro o Brasil não está em une quando teve o terremoto em Lisboa em 1700 e pouco teve um tsunami enorme que atingiu o nordeste do Brasil nós já tivemos um mar interno no sul do país então a geografia do mundo vai se modificar não vai ser do dia para a noite mas a Terra não vai ser mais a mesma politicamente economicamente e geograficamente as pessoas têm que entender que a gente está num processo de transição que está causando problemas de depressão problemas de suicídio problemas de vícios com drogas com álcool e bebida índices altíssimos de AVC em jovens em problemas cardíacos a imunidade o nosso corpo por mais que a gente cuide da saúde a nossa imunidade às vezes não aguenta toda essa mudança ontem aqui em Florianópolis estava bem frio hoje já está um dia ensolarado e assim o nosso corpo não está tentando as divindades a Deus está fazendo com que a gente se acostume porque nós vamos ter fenômenos geológicos e astronômicos jamais vistos então nós vamos ter terremotos principalmente naquela área ali do nordeste ali na região de Jacobina na Bahia e nós não podemos esquecer que o cordão o cinturão da terra roxa que é o oeste do Rio Grande do Sul ou é Santa Catarina ah esse cinturão roxo né o cinturão e nós temos a magma subindo para cima que é outra coisa que eu venho falando há muito tempo que está causando incêndios como na Califórnia como na costa oeste da América do Norte nós temos magma subindo para cima porque se o núcleo da terra está está parando ele vai alterar a nossa geografia a altitude do Paraná ela é importantíssima só que tem um detalhe que eu já venho falando há muito tempo e que é importante que agora estou falando com o meio de comunicação do Paraná eu venho falando há muito tempo o risco que Itaipu corre tá o risco que se tiver algum tipo de terremoto na região de Foz do Iguaçu de um rompimento de Itaipu isso é algo que eu estou alertando há muito tempo e atingiria mais a parte de missiones na Argentina e do Paraguai mas o o o essa região que tem a bacia do do rio dos rios que que desagam na na usina de Itaipu me preocupa muito em mudações nessa região a região de Curitiba seria uma região em planalto central paranaense catarinense e a Serra Gaúcha lugares mais seguros muito bem e a Iago e a questão do essa questão da do reset muita também muitas pessoas também perguntam sobre o reset financeiro em que pé estamos estamos próximos estamos longe é esse ano é o ano que vem na sua percepção Iago como é que está essa questão do reset financeiro nós vamos ter um o dinheiro o papel vai subir em 2024 vão ser criptomoedas que vão ser adotadas todas as pessoas que tem títulos elas vão receber mas ainda eu não vejo por agora eu vejo em 2024 que vai ser o ano do reset o reset vai só a internet da Starlink do Elon Musk vai funcionar todas as outras redes todos os outros satélites eles vão parar seja por chuva de meteoros por intervenção alienígena e também pelos fleixes solares e também pela ressonância Schumann que era 70 tipo está mais de 900 e o nosso corpo que é a base de carbono está se modificando de terceira para quarta dimensão para o silício então nossos corpos estão ficando mais sutis isso influencia na nossa alimentação hoje eu vendo uma dieta que ela é uma dieta probiótica que auxilia as pessoas a se adaptarem a uma nova realidade que é comer menos e adquirir mais nutrientes mais minerais e mais vitaminas porque a agricultura o setor do agronegócio está muito revoltado né e só que nós temos aí a questão dos BRICS né hoje Rússia Brasil né África do Sul Índia agora entrou a Argentina né que é uma das maiores produtoras de trigo do mundo né o Brasil né maiores produtores de soja do mundo de torta de soja que exporta para a Europa o gás né que tem na Rússia que a Gaspron ela mantém o aquecimento né e a energia de toda a Europa o petróleo cru dos Emiratos Árabes Unidos que entraram e da Arábia Saudita que entraram nos BRICS a Etiópia também que tem minerais né a África do Sul que tem diamante tem ouro Brasil então hoje os BRICS que já tem uma lista de outros países como Indonésia e Malásia para entrar nos BRICS Bolívia que vai entrar a Austrália vai entrar a Norte e a Austrália e Japão vão entrar os BRICS eles vão quebrar com o dólar então se você tem dólar em casa você invista em em criptomoedas ou em ouro tá em lastramento de ouro tá invista em ouro porque os Estados Unidos se Donald Trump não ganhar as eleições os Estados Unidos entra em falência entra em falência e esses ataques né desses lasers que estão acontecendo eles vão se expandir para outros lugares no mundo e não adianta pintar o telhado de azul o que eu queria dizer para as pessoas que pintar o telhado de azul em Bobora seja a cor do Arcanjo Miguel seja a cor seja a cor celestial né a cor que eu trabalho com o raio azul não vai adiantar o código intergaláctico que é um serviço que o Tarot Cigano Iago está prestando ele ajuda a pessoa a se proteger né e entender que qualquer momento quando o evento quando o Resity vem vai vir a questão é da dessas moedas aí desses títulos que todo mundo está esperando o mundo não vai ser mais o mesmo o mundo está mudando e o ser humano tem que estar preparado nós temos que estar psicologicamente preparados muito bem para você que está acompanhando a gente nós estamos entrevistando com exclusividade o Cigani Águo ele que é especialista é tarólogo é astrólogo faz um trabalho de reiki é um especialista de mão cheia e que atende a todo o Brasil e também internacionalmente conhecido em todos os cantos do mundo Iago eu gostaria que você colocasse aí e falasse para a gente o seu telefone para contato porque muitas pessoas às vezes acabam pedindo o seu contato e acaba não tendo a oportunidade de falar com você e eu sei que você quer ter esse contato com as pessoas aqui da região então eu queria que você falasse para a gente o seu telefone para contato caso alguém deseje ser seu cliente quem quiser agendar a consulta fazer seu análise radiestésico ver sua saúde a sua limpeza da sua empresarial residencial o Feng Shui harmonização da sua empresa ou da sua casa código intergaláctico mapa astral ser atendido pelo cigano Iago pela uma gira rainha pelo caboclo seu pena branca pela vó da Stácia é o 48 99 144 5662 pode repetir Iago por gentileza pode repetir pode repetir por gentileza 48 99 144 5662 telefone do nosso consultório é o 48 30 39 58 23 e vou pedir a todos que não deixem de se inscrever no nosso canal no Youtube que é o TV Iago Forte todo dia eu venho atualizando trazendo novas previsões novos análises geopolíticos sempre em primeira mão eu venho trazendo tudo né venho trazendo em primeira mão tudo que está se passando realmente no mundo muito bem se a pessoa também quiser achar você pelo Instagram qual que é o seu canal no Instagram Iago é arroba tarot contemudo cigano Iago com i o nosso site é o www cigano iago ponto com lá tem artigos que são escritos todos os dias maravilha Iago agora uma previsão que eu quero que você faça aqui e você consulte aí o seu o seu mapa suas cartas aí eu queria que você fizesse uma previsão aqui pro município de Palmas na sua percepção o que a gente pode esperar do município de Palmas em todos os aspectos econômico aspecto de trabalho aspecto de vivenciar as experiências do nosso município enfim eu queria que você colocasse uma uma previsão fechada pro município de Palmas olha nada é por acaso o Paraná é um dos estados que mais eu tenho clientela Paraná Minas Gerais e São Paulo são os estados assim são estados que mais eu atendo então eu vejo que Palmas ela tem uma importância estratégica para o corredor do Mercosul e agora com a Argentina nos BRICS né e com ascensão da direita que vai vir para para a Argentina que foi uma previsão minha e da Espanha porque quando a gente fala em direita a gente fala em liberalismo econômico porque eu sou liberal econômico a minha visão é liberal econômico né e que o comércio rege o resto se o comércio internacional estiver bem tudo vai ter bem então Palmas vai crescer muito isso eu falei na Rádio Alegrete quando Alegrete era uma cidade que estava começando com a Universidade Federal do PAM hoje Alegrete é o terceiro município do sul do país que mais arrecadou né devido a presença do agronegócio então agro é vida agro é fonte e agora com essa função dos BRICS Palmas vai vai crescer 50% ano que vem vai crescer 50% ano que vem é o que eu vejo para o município de Palmas eu vejo o oeste paranaense né são as terras mais caras do sul né estão no oeste paranaense o hectare mais caro do sul do país está aí por causa do solo roxo né da terra roxa a super super a super valorização das terras a super valorização dos imóveis eu vejo um crescimento e uma interação paraguaia argentina com o Paraná se estendendo mais ainda o Paraná ele é um exemplo de cidades modelos né então eu vejo que Palmas está se tornando uma cidade modelo eu vejo o plano diretor da cidade de Palmas fingindo um outro patamar eu vejo a cidade de Palmas crescendo né com muito trabalho desse povo trabalhador desse povo honesto e desse povo é que acorda cedo madruga cedo né pra trabalhar então eu vejo muita prosperidade pro município de Palmas Muito bem Iago eu agradeço a sua participação no nosso podcast aqui da Rádio Guaribes FM nessa data maravilhosa estamos fechando mais um ciclo de mês 31 de agosto de 2023 3 horas e 32 minutos e eu agradeço hoje entrevistamos aqui um dos videntes mais famosos do Brasil é o Cigano Iago ele que já foi pra televisão foi pro SBT foi pro Daniel Gentili participou de entrevistas no Chile no México na Espanha em Portugal enfim ele consegue atender uma grande clientela em todo o mundo então hoje aqui na Rádio Guaribes tivemos aí esse grande prazer de entrevistar essa autoridade do mundo espiritual que é o Cigano Iago Iago eu fico lisonjeado com essa presença e é claro sempre que você quiser voltar e trazer mais informações mais previsões a Rádio Guaribes FM aqui da cidade de Palmas está sempre aberta é uma rádio de mente aberta que procura trazer todas as vertentes a gente não tem discriminação em relação a ninguém todos os crentes são bem vindos aqui porque a única coisa que eu sei aqui no meu ser no meu íntimo é que o Deus que está habitando o meu coração é o mesmo Deus que habita o seu coração que habita toda essa galáxia Iago mais uma vez agradeço o microfone é seu dar uma saudação do profeta Jacó Jacó e do Cigano Iago Adonai Shalom Salam Jacob Iago Oriol Optia que Santa Saracali o povo cigano São Cosme Damião que nós estamos entrando no mês São Cosme Damião e de Xangô São Jerônimo tragam muita prosperidade e muita força no coração de todos vocês obrigado mais uma vez muito obrigado Iago pela sua participação Deus abençoe você a toda a sua família e a todos nossos queridos amados habitantes da terra força e paz meu amigo Iago sucesso para todos nós amados 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 amados